Sambado, ou eu mando nesse trem aqui ou não mando? É o meu Rodelo? É sim, chefinho! É sim, é sim. Para, Felipe, 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 que é na gente, caramba! Tá louco esse moleque, bicho? Tá louco? Ô, cadê as bailarinas? Vem cá, as meninas, vem cá. Traz as meninas aqui, pessoal de casa. O pessoal de casa falou, ó, Jacaré, você falou pra descalhar as bailarinas, mas me colocaram lá o endereço do pessoal. Como é que o pessoal vai mandar carta pras bailarinas? Pra Andréia Loira, pra Andréia Loira, Andréia Loira. Andréia Loira. E essa aqui é a Andréia Morena. Essa é a Andréia Morena. Então você manda carta pra Andréia Morena. Você não tem carta, não. Você vai pra lá, Felipe. Vamos aqui pra elas dançarem. Vamos aqui pra elas dançarem. Põe, vamos aqui. Olha lá. É as bailarinas do Jacaré. Pra não se requebrar. Aê, popa. Cabal. Pessoal de casa, pode mandar carta, hein, parça. Andréia, o que que é, Renata? Pode voltar ao lugar. Sossega, Renata. Pra mim também, pode mandar carta, tá, gente? O que que é, Renata? Pra mim também, pode mandar carta. Eu também danço, canto. Você faz o quê? Danço, canto. E imita a Sabrina também? Não. Hã? Não. O pessoal falou que você imita a Sabrina. Claro que não, Jacaré. Eu sei muito mais do que ela. Fala, Renata. Você é burrinha assim, por natureza, menos na fecha? Não, é normal. É normal. É uma burrice normal. Vamos que a pessoa arruela dançar. Obrigada, Jacaré. Vamos fazer a arruela dançar. E vai batendo na mão É a relativa do bonito E vai batendo na mão Quem me escuta um grito Vem comigo, vem Eu vou mostrar como eu quero. Tá bom, Renata. Chega. Pessoa, chega. Chega. Fala a música. Fala a música. Chega. Chega. É só um pouco, Renata. Chega. Sossega, Renatinho. Segura ela aí, Laguna. Sossega. Sabe o que quer dizer a palavra sossega? Hã? Sabe o que quer dizer sossega? Pessoa se acalmar. Não. Sossega a pessoa que é cega. Sossega. Aprendi essa, é nova. Essa é nova. Sossega. Fode. Essa é muito fode, cara. Muito nova, cara. Só por Deus. Ó, vamos chamar o Calouro. Vem aí. Ele falou que fez uma música em homenagem ao programa do Jacaré. Olha a galera toda aqui. Ele, que era lá na cidade de Cotia. Eu encontrei ele lá no bingo, lá em Cotia, lá. E ele falou assim, ó. Fiz uma música e quero cantar lá no programa. Falei, então vem cantar no programa. É o poeta lá de Cotia. O poeta é largo, rapaz. Eu fui lá no bingo e ele bateu o bingo de milão. Milão. Na minha frente bateu o bingo. É mole. E eu lá e o cara bateu o bingo de milão. Ô, poeta, você fez uma música pra nós, é? Aqui é repente, improvisado na hora. Estamos programados lá. Eu chamei o poeta aqui no programa. Irmão do Rodela. Fica lá. Fica lá, Rodela. Irmão do Rodela. Eu chamei o poeta. Porque o poeta... Meu, eu olhei assim pra ele. Ele é tão feio. Ele se torna engraçadinho. Olha aí. Ele é feio, mas torna engraçadinho. Você fez a música pra nós? É repente, improvisado na hora. O jacaré não vai acompanhar lá. É bom, mas é aquele Zé Ruelo que vai te acompanhar? É, o homem é forte. É bom não pegar. Aquele cara é ruim que é o cão, rapaz. É. Tá preparado aí, ô poeta? Tá? Então vamos ver o poeta. O poeta aí de cotia. É um repente em homenagem ao programa do jacaré, hein? É mole? É mole? Rede TV escolheu e o Brasil tem que mostrar. O jacaré é o melhor que a TV pode mostrar. No programa jacaré, o jurado tá com o preto e eu já vi que ele é certo. Esse cara é uma fera, me comparou com o Rodela, mas veio de qual do tem. Rodela é o campeão da feura brasileira. Já levei na brincadeira, meu programa é um império. Já apresentou o Romário, que cabeçota é assim. Quando eu viver a primeira vez, eu ainda parei com o Ratinho. Mas só que esse é mais buzinho. Esse sabe trabalhar, sabe administrar. O programa da TV. Jacaré, eu vim dizer que você é bem pagado. O Ratinho lá é mais feio. Esse daqui é mais gato. E pra ver que tá no contrato. Esse trabalhou decente. É sério e é competente. Por isso é que foi pagado. Que eu não dou o jacaré. No aninhado é de rato. Aê! 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 Tá bom! Oh, poeta!